Não tem como você falar, pronto, eu aprendi. Então pro resto da vida o meu som vai ser lindo, maravilhoso? Não, porque você vai precisar fazer a manutenção disso. E o que é a manutenção? Só de você pegar o afinador pra afinar o instrumento, você já tá trabalhando o som. Tem gente que afina com arco torto, afina, sabe, fica tudo torto. Não, já se coloca na postura, prepara, põe o afinador. Na hora que você tocar o primeiro som do dia, sabe, você vai pegar o cello, o primeiro som é a afinação. Já começa com um som bonito. A corda pode, sei lá, tá bem desafinada. Tá desafinado, a corda só é isso, mas tá desafinado. Mas tira um som bonito. Eu sempre trago esse termo, som bonito, por quê? Porque quando você pega o aparelho do afinador e coloca na tua frente pra começar a afinar, Se você fizer isso daqui, ó. Não sai nada. O próprio aparelho não consegue captar a frequência. Porque ele precisa da frequência que você tá produzindo pra ver. Ele tem os mecanismos ali pra comparar e ver, peraí, esse som tá desafinado. Essa frequência não é a frequência dessa nota que ele tá tocando. E aí ele começa a cruzar, ele vai dar. O resultado que dá no afinador é a frequência que você tá emitindo. Só que se você faz isso, ele não tem nem tempo de captar essa frequência. Por isso que eu falo, primeiro som, primeiro som do dia, primeiro som do violoncelo, tanto pra quem tá começando do zero ou pra quem já toca, você vai começar a estudar, pro teu estudo render, né, ter resultados, na afinação você já tem uma atitude diferente, que é... Como eu disse, o som pode tá desafinado. Mas aí você sempre produzindo um som com qualidade, independente da corda estar afinada ou não, aí você vai, faz a alteração, faz a alteração, e daqui a pouco... O teu som vai estar afinado e bonito. Claro que você vai fazer... Eu tô exemplificando aqui pra vocês na corda sol, mas isso vale pras quatro cordas. Eu tô exemplificando aqui pra vocês.